Bom, alentejo, fim de tarde, como de um velho ritual se está a tratar, as flores juntam-se para conviver. A mãe lhe respeita e confessar no fim do trabalho, respeita e de verão até aqui, até às 11 horas de noite. A pessoa vem para aqui para falar, divertir-se um bocadinho, falar e ver um pepinho juntos e um colho, normal. E a pessoa chega aqui mais cedo, para descansar um bocadinho. Agora no tempo do calor está mais fresco, no final do dia está mais fresco. Agora já está a hora de ir para casa, vamos a jantar e ficar a gente mais um bocado ali à porta. Pouperam um pepinho para cantarem umas modas, para fazer jus daquilo que os nossos ancestrais sempre fizeram e que nós tentamos preservar como um prazer e transmitir, enfim, este velho hábito e esta agricultura que nós temos.